E aí pessoal, beleza? E aí meu Slow HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Então, bora lá reagir As melhores batalhas do Dudu Bora! Monstro de paz O que é isso? 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 Gelado, não fica frio, aê Acabo contigo na construção 70 só que você não te segue Porque você não foge a diplomisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show, toma um pouco no assunto Dudu destruiu-a É louco Aê, 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 mano Olha o chocop que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma, DJ a lança Não pega esse, mano, cê sabe, mano Que você é estrume Cê fala que tá gerado Mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lança perfumes Banho eu tô sempre tomando Cê lança perfumes Mas que absurdo Esses emissíveis com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Uau! Uau! Cê sabe que cê tá vazinho Se o bagulho é lança, nós lança no barinho Enquanto os crias rabiscos o passinho Oi! Oi! Cê sabe, mano, cê não é me aliado Jaya rabiscando o mazinho Mandando a levada Eu te deixo entubado Eu peguei Eu tô te inteiro, mano Ei! Mano, agora você é escuro Você tá falando tanto, mano Agora eu te quebro Eu sei que é raduzca Eu sou o doutor da rima Acho que essa sua Eu vou te dar um pouquinho na veia. Eu vou te dar um pouquinho na veia. Eu vou te dar um pouquinho na veia. O que é isso? Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo, mas já tem que agora não, mano, não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lizzy e o gato. Mas eu tomei cogumelo, você sabe, mano, já tô desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo. Você sabe, eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, Jayá tá sempre subindo, tá sempre subindo, mas sabe que agora você perde a batida, do que adianta crescer, se eu te der dois socos você morre, E o seu cogumelo era de vida? Não! Sabe que agora eu tô de gato, é que os meninos, é igual tartaruga, muito rápido, hein, tô chamando o Bonita. Massou, mano, do Abassou, Jayá também rimou muito. Então, rapaziada, se inscreva no canal, ativa o CD e deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários os melhores temas, rapaziada, deixe sugestões de MCs aí também para os próximos vídeos, agradeço você de coração. E meu solo HD aqui, tamo junto, é nóis, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!